Olha, vindo aqui nessa mata linda, maravilhosa aqui, a gente andando aqui por dentro, aqui assim, o meu neto que tem as vistas boas, afinadas, olha o que ele achou, um enxame natural de jataí. E eu não sei nem onde que é o bico aqui, deixa eu ver se eu acho, eu não vi. Ixi, ali Vinícius, olha, é, olha lá elas lá, olha lá, olha lá que é a velhinha, é que é alto, natural, olha lá. Será que elas fizeram aquilo lá de cera? De cera, um pitão de cera menina. Nossa, olha o tamanho, o tamanho do pitão de cera, faz uma toda essa cera, hein? Você vê, eu enxame muito forte. E olha que árvore linda que é também, ó, muito linda, enorme. Olha essa árvore, o jeito que ela é, ela é fininha aqui, depois ela cria essa barriga, depois ela criou aqueles galhos maravilhosos, subiu. Ali tem um enxame, que é natural, aqui nós colocamos a garrafa, ó, que ainda não pegou. Ainda não foi pego, mas logo vai pegar, né? Espero que vocês gostem da nossa filmagem, né? Da natureza linda e maravilhosa. Beijo a todos. Tchau.